Dando continuidade aos nossos estudos, vamos falar agora sobre os fatores indispensáveis para o triunfo. Destacamos aqui três pontos, que é não criticar, o contentamento e o pensamento positivo. Bom, em relação à crítica, criticar os outros é inútil e prejudicial, porque a única coisa que faz é provocar resistência do outro. Quando nós criticamos outra pessoa, nós ferimos o orgulho e a vaidade deles, e no final das contas, isso só traz uma hostilidade, uma antipatia em relação à nossa pessoa, então isso não acrescenta em nada, nem para nós, nem para o outro. Quem sabe viver sem criticar, acaba criando atração e êxito. E é mais útil e proveitoso criticar a si próprio do que estar num processo de ficar vendo os defeitos alheios. A crítica também gera, além dessa antipatia por nós, gera também ressentimento. Palavras ficam, às vezes a situação já se resolve, as coisas mudam, mas as palavras ficam. Então, a maneira como nós nos reportamos ao outro, ao nosso próximo, conta muito na maneira como a energia que vamos gerar vai trabalhar na nossa própria vida. Então é importante que a gente lembre que tratar bem os outros, sem dissímulos, sem fingimento, gera um ambiente muito propício ao triunfo, ao sucesso, à nossa própria prosperidade. Temos que recordar, já falamos isso em outras aulas, que vibração não mente. Então, o que vai pesar é a maneira como nós verdadeiramente tratamos o outro em nosso interior. Por vezes, somos pessoas mais introspectivas, não somos muito de conversa, mas em nosso interior a gente deve saber que não estamos sendo hostis com o outro. Há casos de pessoas que sorrirem, são dadas e tal, mas lá dentro estão maltratando o outro. Isso fica evidente em nível vibracional. Então, não adianta fingir que gostamos das pessoas, fingir que estamos tratando elas bem, quando no nosso interior isso não está acontecendo. Então, é importante que sejamos autênticos. Temos que respeitar. Se nós não gostamos de tal pessoa, não simpatizamos, fiquemos na nossa. Não precisamos arrumar um ambiente ou criar um ambiente hostil por causa disso. Podemos ficar bem, ficar num processo de neutralidade, de arrimça, de não reação. Em relação ao contentamento, estar contente é uma condição da alma, não tem nada a ver com as circunstâncias externas. Quantas e quantas vezes tudo fora está indo bem, mas estamos tristes, estamos para baixo. E outras vezes, uma encrenca toda está acontecendo e a gente permanece em paz. Então, o contentamento é uma questão de estado interior. E a maneira como nós estamos influencia os resultados para nós mesmos em relação às circunstâncias externas. Ou seja, o que quero dizer é, o nosso interior atrai o exterior. Então, com o estado interior que estivermos, é esse o mundo que nós vamos criar fora de nós. Então, o que nós temos que observar é, ficar contentes, ser alegres, ter bom humor, boa disposição. Esse estado de contentamento atrai essa mesma energia leve e tranquila para a nossa vida. Então, é importante isso. Agora, para conseguir isso, o que devemos fazer? Nós demos algumas dicas na primeira parte do curso, que é em relação a aprender a não nos identificar com as circunstâncias desagradáveis. Ou com as pessoas que, num dado momento, podem querer tirar a nossa paz pelos problemas que trazem, pelas preocupações, enfim. O Raja Yoga, ele nos ensina que nós devemos permanecer calmos em momentos tensos. Por quê? Quando a gente mantém esse estado de tranquilidade, o que nós estamos fazendo? Estamos entregando para o nosso subconsciente a situação, o problema. Então, ele vai elaborar isso e vai trazer uma resposta. Mas, para isso, a gente precisa manter um estado de calma, de tranquilidade, um estado de bem-estar. Isso não é ficar fora da realidade, não é ignorar o problema, pelo contrário. Isso é lidar de uma maneira equilibrada com as situações que a vida vai nos colocando. Nós sabemos que certos estados interiores, eles não ajudam em nada. Então, por exemplo, o nervosismo e os estados extremados, como o desespero, só prejudicam e atrasam a resolução das questões, dos problemas que caem em nossas mãos. Bom, em relação ao pensamento positivo, nós sabemos que o derrotismo, ele é muito prejudicial para a mente. A pessoa pessimista, ela trabalha contra si mesmo. O derrotismo, ele é característico em pessoas que não têm iniciativa e que, além disso, têm muitos medos. Então, nós somos aquilo que pensamos. Se, diante das situações, dos desafios da vida, a nossa postura for de derrotismo, é claro que a nossa vida vai ser uma derrota atrás da outra. Então, esse estado interior relacionado ao pessimismo, ao negativismo, ao derrotismo, é totalmente fora de lugar, totalmente inapropriado para aquela pessoa que quer triunfar na vida. Então, esse estado interior de derrotismo não serve. E se nós quisermos mudar nossa vida, nós precisamos mudar essas posturas, mudar maneiras de pensar que estejam, de alguma forma, relacionadas com derrotismo, pessimismo, esse não acreditar que as coisas podem vir a dar certo. Bom, no Raja Yoga, há muitas maneiras, muitas chaves mentais para se trabalhar com o pensamento positivo. O segredo de se trabalhar com o pensamento positivo no Raja Yoga, é a repetição da frase, que pode ser algo assim, que a gente pega num livro de autoajuda, num livro de algum autor de Raja Yoga, como é Sivananda, por exemplo, ou podemos criar nossas próprias frases, de acordo com o que estejamos precisando. Então, o segredo de trabalhar o pensamento positivo através do Raja Yoga, é através dessas frases, ou da repetição dessas frases. Então, são frases de impacto que funcionam como mantras. E o segredo de toda mantralização está na repetição. Então, vamos ver aqui alguns exemplos de frases que trabalham o pensamento positivo, através das técnicas do Raja Yoga. Bom, mantra ou frase para fechar-se contra influências negativas. Essa frase foi retirada de um livro do Sivananda. Como é que se deve praticar antes da gente passar as frases? É importante que a gente entre naquele estado de relaxamento. Então, devemos procurar uma posição confortável, relaxar bem o corpo, e depois que sentimos que o corpo já está bem entregue ao relaxamento, aí nós pegamos aquela frase que devemos decorar com antecedência e começar a repeti-la. Repeti-la uma vez após a outra, com bastante firmeza, e seguindo pelo tempo que a gente quiser. Então, vamos aqui a alguns exemplos. Para fechar-se contra influências negativas. A frase é a seguinte, dado por Sivananda. Eu me fecho, torno-me positivo para tudo o que vem de baixo, aberto e receptivo para todas as influências elevadas, tudo o que vem de cima. Então, essa frase, ela pode ser repetida uma vez após a outra, dias seguidos, para construir em nosso interior uma condição de quebrar influências negativas. Frase para suplantar a insegurança, também dado por Sivananda. No meu dicionário, no meu vocabulário, não há palavras como não posso, impossível, difícil e similares. Tudo é possível. Frase para superar o medo, a dúvida, perdão, a dúvida. Vou conseguir, vou triunfar, eu posso tudo. Também é uma frase de Sivananda. Um outro exemplo, também de Sivananda, para recuperar o vigor e a saúde. Sou forte, jovem, invencível. Nenhuma doença pode contra mim. Frase para desenvolver força de vontade, também de Sivananda. Minha vontade é forte, pura e irresistível. Com a minha vontade, posso fazer tudo. Possuo uma vontade invencível. Frase para nos conscientizarmos da realidade do ser interno profundo. Eu sou um centro. Em torno de mim gira meu mundo. Eu sou um centro de influência e poder. Eu sou um centro de pensamento e consciência. Eu sou independente do corpo. Eu sou imortal e não posso ser destruído. Eu sou invencível e nada pode me fazer mal. Essa frase é do Ramacharaka. Está no livro que nós já indicamos, né? Raja Yoga, lições para o desenvolvimento mental. E terminamos agora também com uma frase do Ramacharaka para abrir-nos a captação de novos conhecimentos. É uma frase longa. Eu sou uma alma que possui canais de comunicação com o mundo exterior. Quero fazer uso destes canais e assim adquirir a informação e o conhecimento necessários para o meu desenvolvimento mental. Exercitarei e desenvolverei os sentidos superiores dos quais estes são apenas precursores e símbolos. Quero ser plenamente desperto, atento e aberto aos influxos de conhecimento e informação. O universo é minha pátria. Eu quero explorá-lo. Bom, para a gente fechar aqui, fatores indispensáveis para que essas práticas sejam exitosas. Concentração firme e profunda. Trabalho positivo com pensamentos sem fins egoísticos. Esse é um ponto extremamente importante. Tudo volta para nós. Tudo que nós pensamos retorna. Então, se o nosso pensamento é negativo, só virá negatividade para nós. Se nosso comportamento é egoico, egoísta, é isso que virá para nós. Então, é importante que sempre tenhamos esse ponto em conta. Aquilo que pensamos retornará para nós. O pensamento funciona dentro dos princípios, dos preceitos kármicos. Então, tudo é circular. Tudo tende a voltar ao ponto de partida. Acrescido das consequências. Então, vamos cuidar muito daquilo que pensamos, daquilo que desejamos, daquilo que sentimos, porque tudo isso está imbuído de pensamento. Ok? Bom, ficamos por aqui. Até a próxima. Obrigada. 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 Obrigada.